Mais uma vez o vídeo de Clash tá saindo atrasado, mano, me desculpa, velho, eu prometo que amanhã não vai sair atrasado E se você tá curtindo Clash Royale e quer mais aqui no canal, já vai deixando aquele like, que isso fortalece, me ajuda muito e também me deixa muito feliz Uma das coisas mais engraçadas pra mim é ler os meus comentários dos vídeos de Clash Royale, sério, não tem coisa mais engraçada Parece que o pessoal não entende que eu sou novo no jogo, que eu tô aprendendo as coisas agora, que eu tô melhorando com o tempo Mano, sério, você acha que eu sou ruim hoje? Pega meu primeiro vídeo, eu melhorei muito em pouco tempo É, mano, me entenda um pouco do meu lado, tá? Eu sei que eu tô começando, eu sei que eu sou ruim, eu sei que tem coisas que eu faço de errado Calma, tem paciência, eu aprendo muito com os comentários de vocês, com coisa que vocês me avisam, com coisa que vocês me falam Então usa o campo dos comentários com coisa útil, me xingar, falar mal, não vai jantar em nada Se você quer realmente que eu melhore, me dê dicas, me dê sugestões, não fale mal do jeito que eu jogo Mas, vamos lá pro que interessa Outra das coisas que vocês implicam pra caramba é o meu deck, sério O pessoal ainda não entendeu que, tipo, eu não busco o melhor deck, eu não fico pesquisando qual que é o melhor deck Eu sei que esse aqui basicamente não é o melhor deck que eu posso ter, que eu vou ter Basicamente são cartas que eu tô curtindo jogar, sei lá, eu pego um deck, é o meu V e uso ele Só que como eu não sou uma das melhores pessoas jogando Clash, você já imagina que o deck não é um dos melhores Não é uma maravilha, fazer o que, né? Mas eu tento melhorar, eu tento entender o funcionamento de cada carta Eu tô vendo os vídeos aos poucos, eu tô tentando estudar o jogo aos poucos Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá funcionando, funcionando o meu deck Mas basicamente ele tem muitas cartas que eu gosto de jogar, tipo, o Tornado, Bola de Fogo, o Tronco, o Corredor Os Barbos de Elite, o Exército de Esqueleto, o Mega Servo, a Arqueira, mano São cartas aí que, tipo, eu tô curtindo muito utilizar Então é mais por gosto, não é mais por, tipo, o combo Essas coisas que vocês reclamam tanto que eu jogo Nossa, João, você combou a Arqueira com o Mega Servo? Você não sabe que isso é horrível? Você não sabe que, tipo, isso não presta? É desse jeito, é desse jeito Então eu já vou soltar os Barbos de Elite lá do outro lado Porque eu sei que ele vai tá sem Elixir, provavelmente Eu vou soltar o Tornco aqui já já Porque eu sei que ele ia soltar alguma coisa Foi um Água de Gelo, mas foi alguma coisa que ele soltou Eu deveria, tipo, ter soltado outro Feitiço Seria muito mais eficaz Mas eu achei que ele ia soltar o Exército de Esqueleto Que eu ainda não descobri se ele tem esse Exército de Esqueleto Vamos puxar no Tornado aqui Porque eu não quero que esse Filha da Mãe fica me dando dano Não quero que esse Filha da Mãe me dando dano Então eu já vou soltar o Exército de Esqueleto lá pra destruir esse Mago de Gelo Destruir tudo, beleza Consegui arrancar um sangão da vida dele É... Nossa, mano Se o Bombardeiro ferrou comigo Mas eu acho que em comparação de dano de torre Eu tô muito melhor Eu tô muito melhor Eu não sei se eu seguro o Elixir Mas eu já vou soltar o Corredor direto Porque eu acho que as cartas que ele tem pra defesa Não vão conseguir segurar o meu Corredor Então, tipo, é tranquilo Posso jogar meu Corredor Não vou me preocupar Não vou ter que me preocupar com o Exército de Esqueleto Então eu já entendi mais ou menos o funcionamento do deck dele Agora eu só tenho que segurar um pouco o meu Elixir Pra poder defender todo o ataque dele Que provavelmente ele vai jogar na minha torre da direita Tá, ele jogou o Mago lá Será que o Mega Servo aguenta o Mago? Eu não sei Vou jogar aqui as Arqueiras também Jogou o Mago de Gelo Acho que as Arqueiras vão fazer alguma coisa Não Então eu posso soltar esse Tronco Que vai eliminar os dois ali E já vou soltar esse Exército de Esqueleto pro Príncipe Tranquilaço De Buenas Ele soltou o Bombardeiro Não vou me preocupar tanto Não vou, tipo, jogar alguma carta Alguma coisa pra, tipo, tentar segurar ele Eu vou soltar meu Combo lá do outro lado Com o meu Corredor Com os meus Barbão de Elite Já vou soltar aquela Bola de Fogo Esse Tronco aqui Só vou jogar só pra não tomar muito dano nessa torre Pra poder levar a dele Então suave Uma torre por uma torre Então vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Bora que bora Já vou soltar o Corredor lá na frente também Porque já já eu posso soltar o meu Tornado Pra segurar essa torre Então tranquilo Vamos soltar Puxou todo mundo Só soltar aquela Bola de Fogo Todo mundo junto ali Pão Explodiu, moleque Quando explode com todo mundo junto assim Ah, meu filho O negócio funciona E o Corredor tá lá Só batendo Só batendo Sério que você, tipo, ignorou totalmente A sua torre ali? Tranquilo Perfeito Vitória, mano Vitória, vitória É um deck que eu tô sabendo jogar Eu não sei se isso tem um combo Se isso é um deck realmente que seja bom Mas é um deck que eu tô utilizando É um deck que eu tô curtindo E basicamente eu vou utilizar ele por muito tempo E olha quem conseguiu mais um baú de madeirona aqui Vamos lá ver o que a gente vai conseguir Bosta nenhuma como sempre Mas vamos lá pra mais uma batalhinha Só pra eu continuar mostrando que o meu deck Ele ainda, tipo, ele ainda é funcional E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês O campeonato O torneio do clã Tá pra sair Então fica ligado Ativa as notificações Se inscreve no canal Porque o sistema que eu vou fazer Vai ser muito Diferente aí Vai ser Vai ser um negócio que eu acho Que muita gente vai curtir Eu já vou soltar o corredor Com o mega servo lá pro outro lado Porque já já eu quero soltar Meu exército de esqueleto aqui no gigante Ele soltou o príncipe dele ali Eu não sei se isso pode ser considerado um príncipe Mas Deu ruim Deu ruim Eu vou tomar um dano ferrado nessa minha torre Tá Deixa eu puxar com um tornado Pra não ficar É Eu vou perder essa minha torre Essa minha torre eu vou perder Nossa senhora Nossa senhora Eu acho que não foi o melhor jeito De eu defender essa torre Eu precisava muito Dessa bola de fogo Porque essa bola de fogo Consegue Segurar esse cavaleiro Príncipe negro Não sei O nome certo dessa carta Porque tipo Eu nunca peguei ela em mãos Então Me desgurpe Vamos lá Soltar um mega servo aqui Pra ficar batendo nesse exército de esqueleto E ajudar essa torre Acho que o exército de esqueleto Não vai conseguir tirar tanto dano Foi realmente que eu pensei Eu vou soltar o tronco Só pra Mano Tirar um pouquinho mais de dano Dessa bruxa E finalizar com o exército de esqueleto O mega servo não vai conseguir fazer nada lá Como sempre Mas vamos lá Exército de esqueleto Mata esse gigante Nossa Não conseguiu lá Tá velho Sério Ele tá com combo bom Ele tá com combo bom Se eu pego um exército Mais Tipo Se eu pego um deck Mais tanque Contra mim Eu tô percebendo que esse meu deck Não faz bosta nenhuma Corredor Por favor Você tem uma única função De levar essa torre São só alguns hits aí Tipo Três No máximo Mais um Dá só mais um Um Ele deu mais um Ele deu mais um Ele foi um menino que me deixou orgulhoso agora Deixa eu só soltar o que Eu posso soltar meu Não vou soltar a bola de fogo aqui na frente Não pegou a bruxa Mas eu posso soltar os meus barbões de elite ali Barbões de elite Deem dano Lá na torre Levem Nossa senhora Você é um filho de uma mãe né velho Vamos soltar esse tornado aqui É Não deu muita coisa Não conseguiu dar o hit Era só o barbão ter dado um hit mano Tá Mas eu vou conseguir levar a torre dele agora Vai ser Com o meu Corredor Eu juro Eu cliquei e virei Eu cliquei e virei Eu não sei se tem que confirmar alguma coisa Tem que confirmar Eu vou clicar de novo E vou virar Cliquei Mano Um dos dois Ou você tá falando que eu sou um filho da mãe de sortudo Ou você tá falando que eu sou um filho da mãe de azarado E tá rindo da minha cara Vou virar o celular e vou ver Qual carta que é E Outra princesa mano Eu não acredito Eu não acredito que veio outra princesa mano Sério que veio outra princesa Calma aí Ela tá aqui Pelo menos eu posso melhorar ela Cinco mil Coedas Uma coisa que eu vou falar pra vocês também É sobre os eventos Porque é o seguinte Eu acho que o primeiro Eu vou fazer só de 200 Pra ver como que vai dar Depois Eu coloco gema E uso E faço aquele que dá pra duas mil pessoas Só que eu quero ver o seguinte Como é que vocês vão Recepcionar esse evento Como é que vocês vão recepcionar o torneio Porque é o seguinte Tem como eu colocar a senha aqui Eu não sei como é que tipo Quantos dígitos dá pra colocar uma senha Quantos dígitos dá pra colocar uma senha Deixa eu ver Olha Dá pra colocar bastante coisa Então como é que vai funcionar Eu no começo do próximo vídeo Vai ser isso no próximo vídeo Eu vou criar o evento Na verdade eu vou explicar lá pra vocês Então mano Fica ligado Eu só quero fazer uma coisa Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Não se esqueça de se inscrever Ativa a notificação do canal Que é muito importante Pro evento do clã lá Pro torneio Eu falo evento Porque é um evento Uma coisa Eu vou fazer tipo um evento mesmo Vai ser uma coisa Bem dinâmica Bem entre a gente Eu sei que a pessoa já deve ter feito torneios aí Mas não eu fiz um torneio Então você vai ter que ficar ligado Porque o sistema que eu vou fazer Você tem que tipo Entrar muito rápido no vídeo E assistir o vídeo inteiro É Você vai entender muito bem Como é que vai funcionar Eu vou explicar isso no próximo vídeo Eu vou fazer isso no próximo vídeo Então ativa as notificações Se inscreve Me segue nas redes sociais também Que vai ser importante Porque também vai fazer parte E é isso mano Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve Não se esqueça de clicar Nos vídeos que tá aparecendo Acho que aqui Acho que aqui Tá aparecendo Não Tá aparecendo aqui Clica nessas duas imagenzinhas E eu vou ir no S Abraço de vídeo Até a próxima E fui